Hodes foi uma antiga cidade grega situada na extremidade nordeste do arquipélago do Dodecaneso, no Mar Egeu. Conhecida por sua localização estratégica, seu porto natural e sua riqueza cultural, Hodes emergiu como um importante centro comercial e militar no mundo grego. Uma das lendas mais proeminentes sobre a origem de Hodes está relacionada à mitologia grega. Segundo essa lenda, Hélio, o deus do sol, apaixonou-se pela bela Hodes, filha de Poseidon, o deus do mar. Hélio e Hodes tiveram sete filhos e uma filha. Seus filhos eram conhecidos como Elíadas, que se tornaram os primeiros governantes da ilha de Hodes, nomeada em homenagem à sua mãe. Eles são acreditados como o estabelecimento de uma cultura rica e próspera na ilha. As evidências arqueológicas sugerem que Hodes foi habitada desde o período neolítico, Hodes foi fundada por volta do século VIII, antes da Era Comum, pelos Dórios, um dos quatro principais grupos étnicos da Grécia Antiga. A localização estratégica de Hodes, com seu porto natural e sua proximidade com as rotas comerciais marítimas, contribuiu para seu desenvolvimento como uma cidade-estado próspera. Hodes rapidamente se tornou uma potência marítima e comercial na região do Mar Ejel, estabelecendo rotas comerciais lucrativas e mantendo relações comerciais com outras cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta. Durante o período arcaico, Hodes cresceu em importância e influência, desenvolvendo uma economia baseada no comércio marítimo, agricultura e mineração. A Hexápolis Dórica era uma confederação de seis cidades-estado dórias, localizadas na região do sudoeste da Ásia Menor e algumas ilhas próximas. Nas três principais cidades foram Lindos, Iálizos e Camiros, seguidas por outras cidades menores, sendo elas Cos, Quinido e Alicanarso. Essas cidades compartilhavam uma origem e cultura comum e se uniram em uma liga religiosa e política. Um dos principais elementos que unia essas cidades era o Santuário de Apolo no Monte Triópio, próximo a Quinido. Este santuário era um centro religioso importante, onde as cidades de Hexápolis realizavam festivais e competições religiosas. As cidades realizavam jogos triópicos em homenagem a Apolo Triopiano. Durante esses festivais, havia competições atléticas e artísticas e era uma oportunidade para fortalecer os laços entre as cidades. A cultura e a sociedade de Rhodes, na Grécia Antiga, eram ricas e diversas, influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo sua localização geográfica, seu papel como uma cidade-estado proeminente e sua interação com outras culturas do Mediterrâneo. A cidade em Rhodes era tipicamente dividida em classes, com uma elite governante composta por aristocratas, comerciantes e proprietários de terras. Abaixo deles estavam os cidadãos comuns, que podiam participar da vida política da cidade-estado, e por fim, os não-cidadãos, que incluíam estrangeiros e escravos. Os cidadãos de Rhodes desempenhavam um papel ativo na política, participando de assembleias, votando em decisões importantes e servindo em cargos públicos. A cidade era o lar de vários poetas, filósofos e artistas notáveis, como o poeta Timócrion e o escultor Lysipo. A escola de escultura de Rhodes era famosa por sua habilidade em criar estátuas de bronze, algumas das quais se tornaram famosas em todo o mundo antigo, como, por exemplo, o famoso Colosso de Rhodes. Construído em 292 e 280 a.C., o Colosso foi uma obra-prima da escultura helenística e um símbolo da vitória, da liberdade e do orgulho cívico dos Rhodes. O Colosso foi projetado e construído pelo escultor grego Charis de Lindos, um discípulo renomado do escultor Lysipo. A estátua foi erguida para comemorar a vitória dos habitantes de Rhodes sobre o cerco imposto por Demétrio Poliorcetis, em 305 a.C. A estátua era feita principalmente de bronze, com uma estrutura interna de ferro e preenchida com blocos de pedra para dar estabilidade. Acredita-se que a estátua tinha cerca de 33 metros de altura, o que a tornava uma das estátuas mais altas do mundo antigo. Em 226 a.C., apenas 54 anos após a sua conclusão, o Colosso foi destruído por um terremoto que abalou a ilha de Rhodes. A estátua quebrou-se ao nível dos joelhos e tombou ao chão. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana dos habitantes de Rhodes, com a adoração de uma variedade de deuses e deusas do panteão grego, incluindo Zeus, Hera, Atena e Apolo. Rhodes também tinha seus próprios deuses e festivais locais, incluindo festivais em homenagem a Hélio, o deus do sol, e a Targates, uma deusa síria associada à fertilidade e à cura. Rhodes estabeleceu e mantinha rotas comerciais lucrativas com várias cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta, bem como outras civilizações e regiões do Mediterrâneo, incluindo o Egito Ptolomaico, o Império Seleucida, Chipre e a costa da Ásia Menor. O comércio de Rhodes abrangia uma variedade de bens, incluindo alimentos, vinho, azeite, tecidos, metais, cerâmicas, escravos e artigos de luxo, como perfumes, joias e obras de arte. Rhodes foi um dos principais membros fundadores da Liga Ródia, uma confederação marítima de cidades-estado do Egeu, estabelecida no período helenístico. A Liga Ródia fortaleceu o comércio e a segurança marítima na região, garantindo proteção contra piratas e facilitando a cooperação comercial entre seus membros. Rhodes, ao longo de sua história, esteve envolvida em vários conflitos, guerras e alianças militares, refletindo sua importância estratégica no Mar Egeu e no Mediterrâneo. Durante as guerras persas do século V antes da Era Comum, Rhodes desempenhou um papel ativo na resistência grega contra os invasores persas. A cidade participou da Batalha de Salamina em 480 antes da Era Comum, onde a frota grega derrotou a frota persa. Rhodes foi inicialmente um membro da Liga de Delos, uma aliança liderada por Atenas, no século V antes da Era Comum, que visava proteger as cidades gregas contra a ameaça persa. No entanto, em 408 antes da Era Comum, Rhodes rompeu com Atenas e se juntou à Liga do Peloponeso após discordâncias com a liderança ateniense. Durante as guerras macedônicas no século IV antes da Era Comum, Rhodes ficou envolvida em conflitos entre as cidades-estado gregas e o Império Macedônico de Felipe II e seu filho Alexandre o Grande. Rhodes permaneceu inicialmente neutra durante as conquistas de Alexandre, mas depois se aliou a ele, mantendo uma posição relativamente favorável. Um dos eventos mais famosos na história militar de Rhodes foi o Cerco de Demétrio Poliórcetes, entre os anos 305 e 304 antes da Era Comum. Demétrio, um general macedônio, tentou conquistar a cidade-estado, mas foi repelido pelos defensores de Rhodes. Durante o Cerco, a população de Rhodes fundiu bronze de estátuas e outras peças para construir armas e equipamentos de guerra, incluindo a famosa máquina de guerra Helépolis, que contribuiu para a defesa bem-sucedida da cidade. O declínio da antiga Rhodes ocorreu ao longo de um período de tempo influenciado por uma série de fatores econômicos, políticos e militares. Um dos eventos-chave que contribuíram para o declínio de Rhodes foi a sua incorporação à República Romana em 164 antes da Era Comum, após a derrota na Terceira Guerra Macedônica. Embora tenha mantido alguma autonomia e prosperidade sob o domínio romano, Rhodes perdeu a sua posição como uma potência marítima independente e teve que se submeter ao domínio e às demandas de Roma. A instabilidade política na região do Mediterrâneo Oriental, com conflitos entre impérios e incursões de povos bárbaros, como os piratas e os godos, também afetou a segurança e a estabilidade de Rhodes. O declínio da Liga Rhodes enfraqueceu a posição de Rhodes na região e contribuiu para sua vulnerabilidade a invasões e ataques. Eventos históricos, como a desintegração do Império Romano e a ascensão do Império Bizantino, tiveram um impacto significativo no destino de Rhodes. Embora a cidade tenha permanecido sob o domínio bizantino por vários séculos, ela perdeu muito da sua importância política e econômica durante esse período. O legado de Rhodes continua a influenciar a história e a cultura, servindo como um testemunho de engenhosidade e da resiliência da civilização grega antiga. Sua importância como centro de comércio, cultura e política no mundo antigo deixa uma marca indelével na história da humanidade.